Pela minha raça não tem amor Lava a boca pra falar da minha cor Se eles quiser provar do sabor Peça a benção pra bater no tambor Nunca age, nunca fala E a melanina vira bengala Só porque fugimos da senzala Querem dizer que nós é bom mala Abre alas, tamo passando Polícia no pé, tão embaçando Corco no peito, manas e manos Carco no prespo, tamo se armando Disturbante ou bombeta Vamos jogar, ganhar de lã preta Problema deles não se intrometa Olha, a coisa tá ficando preta Essa batida faz um bem Diz da onde vem Corpo não para de mexer Dá até calor É vitamina pra amar Melanina tem E todos querem degustar Nesse bom sabor Vamo, vamo, vamo Sem corpo mole, mole, mole Tamo no corre, corre, corre A coisa tá preta, preta Vamo, vamo, vamo Sem corpo mole, mole, mole Tamo no corre, corre, corre A coisa tá preta, preta Vítimo tribal no baile, nós ginga Cada ancestral no tronco, nós ginga Cada pretão se sente o zumbi E cada preta se sente a nizinga Pinga, pinga, pinga Querendo uma brecha, toma, pica Misturou, mas a essência fica Fica mais bravo, adocica Sangue de escravo, não, do meio Vamo um pouco mais longe Sangue de rei Na onda do estéreo, história prolonga Não rola mistério, slowman e crongo DJ, ferve mil grau Arame, cablaza, pedaço de pau Que nem capoeira fechou berimbau A coisa tá preta, ó, que legal Essa batida faz um bem Diz da onde vem Corpo não para de mexer Dá até calor É vitamina pra amar Melanina tem E todos querem degustar Desse bom sabor Vamo, vamo, vamo Sem corpo mole, mole, mole Tamo no corre, corre, corre A coisa tá preta, preta Vamo, vamo, vamo Sem corpo mole, mole, mole Tamo no corre, corre, corre A coisa tá preta, preta Se eu te falar que a coisa tá preta A coisa tá boa, pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta Sai dessa garoa que é pra não molhar Se eu te falar que a coisa tá preta A coisa tá boa, pode acreditar Seu preconceito vai arrumar treta Sai dessa garoa que é pra não molhar Essa batida faz um bem Diz da onde vem Corpo não para de mexer Dá até calor É vitamina pra amar Melanina tem E todos querem degustar Desse bom sabor Vamo, vamo, vamo Sem corpo mole, mole, mole Tamo no corre, corre, corre A coisa tá preta, preta Vamo, vamo, vamo Sem corpo mole, mole, mole Tamo no corre, corre, corre A coisa tá preta, preta Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Oi gente, boa noite. Boa noite. E aí, como você está? Então, eu estou super feliz de estar aqui para a gente falar nessa mesa de Nutressarte. Eu me chamo Elane Correa e eu faço parte do grupo Ciência Tá Preto. E nós teremos a presença ilustríssima dos artistas, da pesquisadora, Érica Damasceno, Josias Andrade e Francis Salles. Então, nessa discussão, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é fazer artístico preto. E a gente vai movimentar a discussão a partir de Érica, com a publicação do livro Estrondo, Sucesso. Josias com a sua poesia riquíssima e potente. E Francis com a sua pesquisa acerca do teatro negro. Então, assim, é um prazer imensurável ter vocês aqui. É um prazer também que vocês toparam isso e estão aqui com a gente. E vão enriquecer e abrilhantar ainda mais a nossa noite. E vocês que estão acompanhando pelo YouTube, muito obrigada por estarem presentes. Essa discussão vai ser extremamente rica e construtiva. E eu estou muito, muito feliz de estar aqui, de coração. Então, assim, como vocês perceberam, a gente passou, desde as quatro horas, com Giovanni Correa, com a questão da ilustração. Tivemos também um professor falando sobre a historicidade de fazer com isso. E agora estaremos com a mesa a prestar arte e o fazer artístico preto. Lembrando também que no dia 19, continuaremos esse evento, né? Teremos também mais uma mesa para falar de afro-regócio. Então, assim, nosso evento tem o título de Permita que eu fale, não me cicatrize. Então, como o próprio título já denuncia, a gente vem com esse interesse, com essa proposta de podermos falar para além das nossas cicatrizes. Nós não somos somente cicatrizes. Nós estamos para além disso. Somos muito mais que isso. E construímos, né? Desde muito tempo, com a palestra do professor, a gente percebeu isso, com a questão do fazer científico. Nós, pretos, viemos construindo, né? Desde sempre, a nossa história. E, assim, a gente quer poder falar de flores. A gente quer poder falar das nossas produções, das nossas vivências, das belezas, né? Das nossas vidas. E é por isso que nós propomos essas mesas, para falar o que é que o preto está fazendo. Então, assim, com isso, eu passo a palavra agora para a Erika Damasceno, que ela é escritora, artista, enfim, perfeita. Para falar um pouco sobre a sua produção, sobre a sua escrita, como é que foi, né? Escrever estrondo, assim, né? E ter esse sucesso todo. E uma pessoa que eu tenho muito orgulho de ser amiga pessoal. Por favor, Erika, ilumine ainda mais a nossa noite. E a brilhante ainda mais, falando dessa sua produção, construando desse seu fazer artístico preto. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, nesse projeto lindo, que eu tive o prazer de ser convidada por Elane. Então, meu nome é Erika Damasceno, mas eu também assino como Erika DM. E Erika 2006. Enfim, as muitas facetas. Eu sou graduanda em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Pesquisadora. E tive o prazer de ilustrar o livro Sol de Sábado, Antologia Poética, de Jané de São Rios. E, além de tudo isso, eu também sou escritora. E tenho um livro chamado Estrondo, que é um livro de contos, Um Protagonismo Sacráfico, que eu publiquei na Amazon. E eu vim aqui para falar sobre as produções que temos. Não é só sobre as nossas dores. E Estrondo é sobre isso também, né? Eu escrevi, na verdade, tem 20 contos o livro por todo. E eu comecei publicando no Wattpad. E, a partir de lá, já teve um sucesso. Que eu nem esperava que chegaria. Mas veio. E aí, depois, eu disse, não, agora eu vou alavancar e vou colocar na Amazon também. E fiz uma versão mais completa, ilustrei. E publiquei lá. E o retorno está sendo ótimo. Estrondo é um livro sobre histórias. Histórias que acalentam o coração. Porque eu acompanho algumas escritoras e eu me identifico bastante. Só que nenhuma tinha a minha cara. Daí eu disse, não, você está precisando de mim aí no meio. E aí eu fui, bem engaiada mesmo, me inseri nesse meio. E agora eu estou aqui. Já estou com planos de publicar outros livros, outros contos. E, assim, eu sempre pensei que, construindo, eu queria falar. Eu queria falar não sobre mim, mas também sobre mim. Mas eu queria que as outras pessoas lessem e se vissem nas páginas, nas histórias. E eu acho que agora a gente tem a oportunidade de ocupar esses espaços como escritoras negras, pessoas negras que estão ocupando esses espaços que há tanto tempo foi negado a gente. E a gente está tendo a oportunidade de contar nossas próprias histórias. Aí a gente fala também da autorrepresentação. Porque por séculos, anos, as pessoas falavam sobre nós, desse olhar de observador. E nem sempre isso era o retrato real do que nós somos. E agora nós temos a oportunidade de contar nossas histórias e causar essa identificação nas outras pessoas também. E essa mesa aqui vai ser baladeira até hoje. Vai falar desses momentos, dessas felicidades que traz escrever e fazer artístico que também inspira muitas pessoas como a gente. Agora eu devolvo a palavra à Elane. Com certeza, Erika. E agora a gente conta com o Francis Tales, iluminadíssima, para falar sobre a sua pesquisa linda, acerca do teatro negro. E aí, Francis, conta para a gente essa pesquisa deliciosa que você faz. Boa noite, Elane. Boa noite, galera. Primeiramente, Elane, deixa eu agradecer o convite. Estou muito feliz de ter recebido esse convite, esse projeto lindo, que é o Ciência da Preta. E agradecer de parabéns a Bruno França, a Clésis, que são da minha geração da cidade de Nazaré das Farinhas. E parabenizar. É um projeto lindo e a gente precisa se fortalecer. Então, eu sou Francis Tales, eu sou natural de Nazaré das Farinhas, e eu sou filha de Filomena de Freitas, que é uma mulher negra, neta de Maria também, Maria da Silva Freitas. E atualmente, eu sou professora da Rede Estadual da Bahia, sou professora de artes, mas eleciono uma série de outras disciplinas que me possibilita de desdobrar na prática o meu fazer artístico. Mas eu sou pesquisadora do mestrado também, da nossa Universidade Federal da Bahia, do PPGAC e da UFBA. Sou militante também das causas raciais e sou uma mulher preta. Inicialmente, esse questionamento, não é possível se falar do nosso fazer artístico para além das nossas cicatrizes. Eu gostaria de dizer que eu fiz das minhas cicatrizes essas potencialidades artísticas que me impulsionaram para viver, né? Então, desde criança, eu estudei em escola pública, o racismo, ele me travou e foi no teatro que eu descobri essa possibilidade de ser livre. Na graduação, eu pesquisei sobre teatro negro e agora, no mestrado, eu pesquiso uma metodologia, uma abordagem de se ensinar teatro negro. Porque no curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal da Bahia, nós temos ainda, enquanto referências, a maioria da sua grade apresenta autores eurocêntricos. Então, nesse sentido, eu venho pesquisar essa abordagem. É importante lembrar que o teatro negro surge no Brasil, né? Por abdiz nascimento, na década de 40. E, desde lá, uma diversidade de grupos que não se viam representados nessa esfera teatral passaram a fazer esse fase artístico. Mas a minha pesquisa mesmo, eu pesquiso um manual de jogos voltados para se ensinar teatro negro. E eu tenho a porte em três princípios. O primeiro é a ancestralidade, né? Que aí eu tenho a inspiração, essa ancestralidade voltada para o orixá, para os orixás. Então, de cada orixá, eu me inspiro em um movimento e a gente vai trabalhar esses movimentos nos nossos corpos para perceber as potencialidades de cada movimento. A segunda categoria que eu trabalho enquanto princípio é a identidade negra e as identificações, né? Então, eu pego com um moltim desse segmento, uma árvore. Não sei se vocês já ouviram falar da árvore do esquecimento. Aqui em África, as pessoas, antes de virem para o Brasil, elas voltavam, né? Giravam em torno dessa árvore para esquecer quem eram. Então, esse princípio, dentro dessa pesquisa, a gente vai voltar de forma horária para lembrar quem somos, né? Quem sou eu, quem é minha mãe, quem é meu pai, quem é minha avó, quem é meu avô e quais são os movimentos que eu trago hoje. Minha mãe, ela sempre faz assim, um bico, quando ela está retada. Mas eu lembro que esse bico era de minha avó. E como é que eu uso esse bico hoje? Como é que ele potencializa para que eu, na criação cênica, consiga utilizá-lo como um motim de criação. E o terceiro capítulo é a consciência negra. É um princípio ao qual a gente vai estar se inspirando em movimentos tipo o punho e guido, né? E outros movimentos que a nossa população, que a gente tem enquanto referência negra, que são movimentos mais conscientes, que eles já existem. Como é que eles impulsionam a nossa criação artística? Então, basicamente, o meu manual de jogos, ele está pautado nesses três princípios. Eu estou no meio da pesquisa do mestrado, provavelmente, no semestre seguinte, eu vou estar partindo para a prática. Então, é dessa forma que eu utilizei as minhas cicatrizes para resistir e fazer a minha arte. Perfeita. Perfeita a fala. E agora, nós teremos Josias com a sua escrita de poesia, sua escrita poética. Josias, por favor, conta para a gente como é ser poeta, como é ter essa escrita tão potente que você tem. Boa noite para todo mundo aí. Meu nome é Josias Andrade, poeta, MC, atendendo pelo nome de Neuro Nego no rap, integrante do Momento Hip Hop, e escrevo poesia desde não sei quando, tá ligado? Desde muito novo. E sempre foi uma parada de catarse, tá ligado? De externalizar coisas que eu estava sentindo. Até essa proposta da live. Então, eu sempre tive uma relação com uma escrita de desabafo mesmo, de ter como falar. Sempre fui um cara muito recluso, pá, na minha, no meu canto e tal. Hoje, mas por conta da arte em si, a arte me deu essa popularidade e me obrigou a ser mais sociável. Ou seja, não foi o amor às pessoas que me levou a ser mais sociável e mais popular, mas o amor à arte. Pelo amor à minha arte, eu resolvi me abrir mais para as pessoas. e eu acho que um dos pontos positivos que esse desabafo, essa escrita, trouxe para mim foi isso, justamente de perder a vergonha de me expor, de falar e principalmente de dialogar com pessoas que também fazem e que me ajudaram e me construíram nesse percurso. Para mim, hoje, escrever poesia é uma prática de reflexão. Tanto para questões que o rap tenciona mais, que são questões sociais de problemas e resoluções, quanto para questões do dia a dia que eu vejo como positivas e reflexões básicas ali e que não necessariamente vão implicar um critério racial na escrita, porque eu também não quero, principalmente, eu gosto de separar um pouco o MC do poeta por isso, porque para mim, ser poeta não é ter compromisso político com ninguém, entende? é um compromisso com a poesia comigo, com o que eu quero falar, e nisso não é um processo de expor minhas cicatrizes, mas de me curar enquanto escrevo. E aí, desse processo de ter estudado no IFE, de me deslocar até a universidade, de ter vivenciado várias realidades dentro desse contexto baiano, eu aprendi a fazer da escrita não uma revisita às feridas ou às cicatrizes, mas a fazer da escrita uma parada que me ajuda a me curar das feridas e a aceitar melhor minhas cicatrizes e não a falar delas o tempo inteiro, do porquê eu comecei a escrever poesia, do porquê eu comecei a escrever rap, essas coisas não passam na minha escrita, eu não falo em poesia porque eu comecei a escrever poesia, eu não falo em rap porque eu comecei a escrever rap, principalmente porque a questão não é essa, eu escrevo por uma necessidade minha mesmo de me curar, de me cuidar e refletir sobre mim mesmo e eu acho que a poesia engloba isso e quando eu pego para escrever poemas em si hoje, com a cabeça que eu tenho enxergando a arte da forma que eu enxergo, hoje eu busco muito mais positivar, até quando eu falo de problema, de ferida, de cicatrizes dentro da minha escrita, eu gosto de falar de uma forma positiva, no sentido de vamos superar isso ou de já superamos isso mas ainda não percebemos que superamos, então eu acho que a poesia tanto para quem vai ler o que eu escrevo quanto para mim é mais um processo de cura do que de expor cicatriz ou de expor ferida para mim, e acho que como a ilustre que me convidou comentou, a escrita ela é potente por isso porque todo mundo está em busca de cura e não de revisitar problemas e revisitar feridas e cicatrizes porque isso a gente já faz todo dia com a realidade dura que a gente enxerga e na poesia se a gente não encontrar um conforto um lugar para poder se sentir melhor e tal a gente não então eu busco isso hoje foi eu tive um um problema e não pude ter acesso a uma coisa que eu queria muito e tentei e aí deu erro no sistema e várias coisas e eu fiquei muito estressado e aí eu parei e escrevi cinco versos e aquilo simplesmente saiu de mim aquele estresse aquela raiva aquele ódio e eu simplesmente olhei para tudo e falei assim não deu não deu eu vou seguir aí fui tomei uma cerveja e falei mais tarde eu tenho um compromisso com a galera tenho que voltar para o compromisso tenho que estar de boa para poder falar e estou aqui por causa da escrita eu estou aqui falando com vocês rindo e comentando e consciente e calmo porque eu escrevi porque a escrita me curou de um problema de agora tarde que eu não resolvi e que provavelmente eu não vou conseguir resolver mas que a escrita me disse assim ó se não está no seu alcance deixa para lá e eu me disse isso escrevendo então tipo fazer poético para mim é muito mais um processo de cura de entender entender os meus e é isso e eu tenho buscado muito mais isso também de ser uma ponte para a cura e não um retorno à dor entende e é isso que massa que massa muito bom Josias a fala de todos vocês foi extremamente importante para mim porque é necessário que a gente escute isso todo dia que a gente utilize desses artifícios utilize do que a gente consegue colocar para fora a chamada maieutica socrática o que a gente consegue emergir para nos fazer bem para nos curar para poder nos remediar e remediar os demais que estão ali observando atentos essas nossas produções e muitas vezes as pessoas que estão de fora que estão nos bastidores as pessoas que recepcionam essas obras essas produções não tem ideia do que passa na cabeça de vocês no caso como você falou que você utiliza da arte para que ela te cure e cure os demais então muitas vezes as pessoas pensam que não pensam sobre isso não refletem sobre isso e assim por isso que é muito importante ter eventos como esse para que a gente possa entender mais ou menos o que é que passa na cabeça do fazer artístico o que é que passa na cabeça do artista Francis interessantíssima a sua pesquisa eu estou aqui de boca aberta muito interessante essa questão da árvore esse repensar esse voltar para conhecer a nossa história conhecer quem veio antes da gente porque se a gente for parar para perceber para entender o nosso processo de história o processo de história negra a gente vai observar e infelizmente perceber saber que muito nos foi negado muito nos foi apagado enquanto muita gente conhece seu avô seu bisavô seu tataravô a gente nem imagina quem é que é então esse processo de revisitar o passado de compreender como é que se formou a nossa história é de extrema relevância e que diversos outros pesquisadores e professores estabeleçam também trabalhos tão belos assim como o seu Francis e é partindo dessa perspectiva dessa autocura como Josias mencionou esse fazer para se curar e curar os outros que eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre como é que a gente consegue tocar no outro a partir desse fazer artístico no caso de Francis a partir dessa pesquisa Francis quando você pensou na sua pesquisa que perspectiva você levou para que fizesse você chegar até isso aí como é que você quer que essa sua pesquisa toque no outro no caso da educação como você mencionou que você é professora da rede estadual como é que você movimenta se fazer de pesquisa que você propõe e Erika construando qual o seu interesse ao escrever esse livro o que é que te passou assim e Josias eu queria também que você reforçasse e falasse um pouco para a gente o que é que você sente quando alguém chega assim para você e fala Josias tal poesia sua me tocou muito sobretudo quando são pessoas pretas que chegam para comentar com você acerca dessas suas produções então eu queria que a gente movimentasse essa discussão agora para falar desse fazer esse fazer individual essa singularidade que no final vira plural né pode ir vamos seguir a mesma lógica da Erika aí posteriormente teremos a Francis e Josias só para ficar um pouco dinâmico vamos seguir a ordem é só retomando aquilo que Josias falou né é sobre a gente escrever para se curar então grande parte de estrondo também foi isso eu escrevia porque eu precisava colocar para fora o que eu estava sentindo e é bem aquele sentimento mesmo de tirar de mim uma coisa que ficou tanto tempo que eu não conseguia falar as histórias que passavam na cabeça e eu não podia contar para ninguém e acabou que foi minha rota de fuga e a recepção assim das pessoas que que chegam para mim falar nossa mas eu me identifico bastante eu chorei em muitos contos e eu fico eu finalmente cheguei onde eu queria porque tocar as pessoas com a minha escrita com a minha arte no geral quando eu vinto um quadro e as pessoas falam nossa mas transmitiu bem o que eu estava pensando é tudo isso é é como se se pagasse sabe tudo o que eu estou fazendo mesmo que não seja o retorno não seja uma questão de vou te dar fama mas acho que cada pequena pessoa conta cada pessoa conta então quando chegam para mim e falam putz eu me identifiquei muito com essa personagem aqui eu estava precisando de uma história como essa daí eu sinto que eu fiz alguma coisa que deu certo e isso é importante para a gente porque as pessoas estão contando das nossas dores e parece que a gente só tem isso para falar é parte da gente também mas a gente também tem coisa boa para falar tem histórias de romance para contar então é muito sobre a gente colocar para fora o que a gente está sentindo e também o retorno que as pessoas os leitores têm daquilo que eu estou tentando transmitir e quando eu vejo que deu certo é muito é muito imagino imagino que seja mesmo gratificante eu acredito eu não produzo assim não sou artista igual a vocês mas eu acredito que dinheiro nenhum no mundo paga esse retorno sentimental da pessoa se ver naquela escrita então Francis fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho por favor você fez duas perguntas bem importantes como que a pesquisa toca no outro eu acredito que por vivemos numa cidade majoritariamente negra fora do continente africano por termos essa série de faltas de representações em alguns quesitos importantes a gente acaba meio que carente é como se a possibilidade de acessar como que pensa como que a África pensa as artes nos deixa distante de uma série de fatores nesse sentido a minha a minha pesquisa propõe chegar no outro enquanto espaço de aquilombamento de recepção de acolhimento porque todo preto toda preta todo negro toda negra seja na academia em qualquer espaço que chegue a gente já chega meio que fechado a gente leva um tempo para se abrir mesmo estando na maior cidade negra fora da África então o meu teatro ele é comprometido com a arte e educação não necessariamente tem o intuito de estar no palco mas sim de acolher de receber de criar também de potencializar essa criação e de mostrar para os nossos e para as nossas que a gente pode para além de só representar o branco eurocêntrico a gente pode falar da gente por mais que nesse momento eu acredite que algumas produções artísticas elas ainda estejam perpassando por essa situação de racializados que somos porque o racismo ele é estrutural mas eu acredito que a gente esteja atravessando a passos lentos esse momento histórico no qual futuramente a gente vai estar falando de forma mais aberta sem ter o racismo picotando o nosso fazer artístico na realidade eu moro atualmente em Jaguapara eu sou de Nazaré Sarinhas e eu estudo meu mestrado na UFB em Salvador então é para um público superior na educação básica na escola que eu trabalho eu não posso realizar essa pesquisa porque é uma escola cristã é uma das escolas do estado que tem ligação com a igreja batista então nesse sentido a gente também enfrenta essas questões é importante pontuar que a minha pesquisa atual do mestrado ela vai ser desenvolvida na Universidade Federal da Bahia e nesse sentido é com a juventude negra que está entrando que está pensando no teatro que quer fazer um teatro diferente e que quer estudar uma metodologia ou outra de construir esse lugar de atuação como eu sou fruto do CRIA que é um quilombo eu sou fruto da Steve Bico que é um pré-vestibular negro então esses lugares de formação me colocaram nesse lugar de estar sempre fazendo essa arte que por mais que ela seja uma arte não cicatrizada mas ela traga consciência eu acho que um dos socos que eu tenho para acessar é essa questão de consciência étnica negra ou consciência em si entendi com certeza digamos que seja uma arte em estágio de cicatrização em processo de cicatrização porque quando você falou sobre esse revisitar o nosso passado eu me lembrei disso eu me lembrei disso revisitar para que o processo de cicatrização ocorra lentamente para que a gente vai entender a nossa caminhada e que um dia que espero eu que esse processo esteja completamente cicatrizado e a gente possa escrever páginas de novos capítulos muito boa muito boa essa pesquisa muito boa Josias agora por favor fala sobre esse seu fazer artístico autocicatrizante esse seu remédio que remedia várias outras pessoas e também quero que você fale um pouquinho sobre você inserido no rap por favor certo para começar primeiro eu vou falar que a curiosidade bate alta aqui se eu fosse fazer perguntas eu já tinha um bocado de perguntas para fazer para essas duas porque muito me interessa essa conversa de vocês de pesquisa e publicações na Amazon um povo interessante mas vamos lá ontem eu fui anteontem uma brother minha publicou no status dela um poema curto que eu fiz e publiquei no Instagram e depois eu fui e ocultei o poema e tal só que ela tinha printado antes disso e a surpresa para mim foi tipo você abriu o status de uma brother sua uma mulher preta e está lá aquele poema esse processo que eu falo de escrever para mim curar e curar as outras pessoas essa situação em si reflete muito isso porque o poema ele fala sobre eu não me culpo mais eu não me condeno mais eu só procuro me curar e seguir em frente e o poema fala justamente sobre essa questão de a gente que o povo preto é muito de se culpar porque a gente comete erros induzidos a errar induzidos a se ferir a se automutilar e a gente ainda se culpa por isso a gente se culpa por cometer erros que a gente é obrigado a cometer por não ter outras escolhas ou simplesmente por não ter um trabalho um suporte familiar e social bem estruturado para que a gente saiba decidir corretamente aí o poema fala sobre isso então é uma pessoa que eu nunca vi pessoalmente nunca vi pessoalmente é uma amizade que eu tenho há dois anos ela chegou até mim pela arte pela poesia pelo rap pelas músicas eu nunca vi pessoalmente ela a gente conversa sempre ela agora vai ser mãe me deu a criança para batizar e eu nunca vi Carol pessoalmente eu nunca vi a gente só se vê e só se fala pela internet desde que se conheceu porque quando eu estava ela é de Ubaíra ela estava em Ubaíra quando eu conheci ela ela estava em Ubaíra aí quando eu fui para Ubaíra ela viajou passou um tempo em Salvador eu fui visitar um povo em Santo Inês passei em Ubaíra mas ela não tinha como ver depois eu fui para Salvador mas eu estava trabalhando e ela também a gente não teve como se transformar em Salvador depois ela voltou para a casa da avó em Itiru Sul eu acho e eu fui para Amargosa de Amargosa eu vim para cá e a gente ainda não conseguiu se ver nesses dois anos de diálogo pela internet e tal e esse poema me fez lembrar muito isso de que quando eu vi o poema no status dela eu comentei um emoji com uns coraçõezinhos tipo assim que eu gostei muito de ela ter me lembrado daquele poema que aquilo me fez muito bem aquilo me fez já lembrar de uma coisa que eu me disse há um ano seis meses oito meses atrás uma coisa que eu me disse que eu precisava ouvir de novo e ela publicou e eu vi no status dela uma coisa que era minha e ela publicou justamente porque ela também precisava ler aquilo entende? e aí quando eu respondi ela falou assim ó véi eu te te admiro muito te amo uma pessoa que eu nunca vi uma amizade que eu cativo muito que eu gosto muito e você ouvir simplesmente porque ela consegue se curar se entender e seguir melhor tanto através da minha arte quando conversando e dialogando que a gente conversa muito e dialoga muito quando é possível porque ela trabalha eu tenho minhas preocupações e tal então a gente quando tem tempo de sentar e fazer uma ligação e conversar a gente faz muito isso então é esse processo de me curar e curar os outros que eu falo porque na medida em que eu escrevi pra mim dizer aquilo aquilo foi dito a ela e foi dito a outras pessoas ela por ser minha amiga às vezes manifesta isso mais rápido mais fácil e mais explícito mas as pessoas às vezes estão precisando ler ou às vezes estão precisando da motivação de tipo assim pô, eu quero pesquisar isso aqui muito difícil muito complicado mas aí acho um exemplo de alguém que está pesquisando isso e que já está quase concluindo está em caminho de concluir e aí essa pessoa ela se sente motivada também ela se cura da insegurança dela ela se cura daquela coisa de tipo ah, não vai dar certo eu não vou conseguir porque tem outra pessoa preta que ela consegue ver ali e que com toda dificuldade está conseguindo fazer o que ela sonha em fazer e tipo a cura é isso a minha relação com com hip hop é porque o hip hop como é uma cultura de de embate político principalmente ela me leva a pensar muito mais as questões sociais e isso vai se refletir no meu rap porque é uma das artes que englobam a cultura hip hop e eu falo sobre isso o meu EP quando eu falo de cura eu fiz um EP também dentro do rap isso também é sobre cura eu escrevo também sobre me curar sobre me entender e sobre saber como eu vou seguir minha vida me iniciar e aí eu escrevi e lancei em maio o EP Fadologia que também está disponível no meu canal no youtube e está tatuado na minha pele aqui no ombro não sei se dá para ver aí também porque e esse EP é um EP que eu vou falar justamente disso falando dos problemas sobre uma perspectiva de cura de entender que é preciso ter motivação um dos versos da poesia que abre e aí o EP ele tem cinco faixas três músicas e duas poesias e a primeira poesia que é arte por necessidade o nome da poesia é arte por necessidade e uma das frases é isso sonhos são motivos para que a vida sempre tenha algum sentido e isso é sobre essa cura de que a gente não pode se impedir de sonhar porque se a gente não sonha o que sobra para nós a realidade e a realidade é o que? uma ferida aberta o sonho é essa cicatriz é esse amanhã em que a gente deposita o positivo em que a gente se esforça hoje para tentar chegar num amanhã em que vai fazer a gente ter um conforto melhor a gente olhar para os nossos ao redor e perceber que está melhorando as coisas aos poucos e crescendo então a cura do povo preto está muito mais em pensar um amanhã positivo do que em olhar muito para o presente em que a gente está entende? e aí essa ideia de sonho são motivos para que a vida sempre tenha algum sentido para que a vida não perca o sentido para que a gente não caia na onda de tipo a minha vida não vale nada e entre numa bad e aí depressão como são tantos os casos que tem outra coisa em relação a motivação um dos versos diz assim minha mãe me fala que vai dar em nada e meu pai apoia diz que eu estou maluco eu na minha fé dou uma gargalhada para quem está na merda qualquer coisa é lucro esse verso também é sobre entender que tipo eu não preciso de apoio para fazer minha arte porque eu fazia minha arte quando eu comecei a fazer minha arte eu tinha vergonha de expor então eu não preciso de apoio de ninguém para fazer eu faço porque eu preciso e aí quando fala vai dar em nada eu só dou risada porque para mim já deu eu já resolvi vários problemas da minha vida escrevendo então vai dar em nada para você que não quer entender para você que não quer parar para prestar atenção para você que não quer ler e minha mãe fala isso meu pai fala isso porque são semi-analfabetos meu pai não sabe ler minha mãe também não sabe ler eu não posso cobrar deles que eles entendam então tipo esse processo de escrever para se curar também entender isso me dói muito às vezes minha mãe não entendeu o que eu escrevo e eu ficava muito chateado que não valorizava que não ligava que hoje eu olho para essa situação de uma forma diferente e foi escrevendo essa poesia que eu passei a entender isso melhor de que eu não posso cobrar dos meus pais que eles entendam isso porque eles não têm conhecimento para entender isso o que eu preciso basicamente é fazer com que eles entendam que por eu ser poeta e artista eu não sou uma pessoa infeliz ou que vai dar tudo errado em minha vida porque eu estou investindo em arte ou que eu vou parar de desvalorizar minha família porque eles não valorizam isso que eu faço por parar de amar minha mãe amar meu pai dar carinho da atenção por causa disso entende e o hip hop ele me trouxe esse sentimento de que independente de entender ou não o que eu estou falando eu preciso pensar antes se essa pessoa ela é capaz de entender e o nosso povo a maioria não é capaz de entender o que a gente fala tá ligado e é por isso que a gente não pode cobrar que as pessoas entendam a gente escreve para que quem leia se identifique mas é essa reflexão que eu tenho quando eu escrevo que para alguém se identificar com o que eu escrevo eles precisam saber ler entende então eu não posso cobrar de quem não sabe ler entender o que eu escrevo e tá tudo bem tá tudo ótimo a gente precisa caminhar para que as novas gerações as crianças que estão vindo não sofram a mesma coisa a gente precisa correr atrás disso e quando eu falo de uma escrita de cura eu falo nesse sentido de a gente pensar esse futuro positivo esse futuro em que as crianças vão ter uma escolarização melhor vão saber ler interpretar um texto bem para poder entender o que a gente está falando hoje daqui a 10 anos e conseguir usar isso no dia a dia na própria vida para se curar também para se motivar para produzir também então eu acho que o meu link da poesia com o meu rap é justamente essa questão da escrita é uma escrita para positivar o meu amanhã visando que o meu presente é um problema não o tempo inteiro mas um problema se eu parar para olhar para a realidade presente a gente não tem muito motivo para viver então é pensando esse amanhã positivo que eu escrevo para me curar e isso consequentemente quem lê se identifica e entende acaba se curando também certeza e pensar a partir dessa perspectiva é também pensar a ancestralidade a gente tem que sempre marcar isso que a ancestralidade não é só pautada por aqueles que vieram antes da gente mas sim por aqueles que vieram antes da gente por aqueles que estão com a gente por aqueles que ainda irão vir posterior a gente então muito importante isso e assim eu estou curiosa agora para saber dessa pergunta Josias da pergunta de você Erika ou Francis eu quero saber eu quero que vocês conversem entre si por favor e assim a partir desse momento eu vou abrir aqui para que vocês possam se perguntar se entender se conhecer um pouco mais mediante essa discussão linda que está sendo nessa noite correto a minha para a Francis especificamente que no caso é a nossa pesquisadora de hoje eu gostaria eu queria perguntar o seguinte porque como eu também faço curso de letras e eu estou em fase de construção do meu TCC e essa parte de pesquisa e tal eu queria saber de você como é esse esse processual de de pegar essa documentação de revisitar essa história nossa e se deparar com tudo isso e ter que refletir absorver isso para levar para a sua pesquisa para a sua escrita Josias é uma parada muito louca velha porque nós sofremos com epistemicídio né temos pouquíssimas referências e nas universidades talvez também na UFBA na escola de teatro que é a escola que eu estudo a gente sofre com esse epistemicídio então as pouquíssimas referências acabam fazendo com que tenhamos uma dificuldade de acessar alguns segmentos né alguns conceitos é lógico que hoje também temos uma variedade né não muito grande mas a gente já tem uma quantidade de pesquisadores que pesquisam elementos da performance negra atrelado ao teatro como a minha pesquisa ela é um pouco diferenciada porque ela está mais voltada para a metodologia né eu não quero pesquisar o negro na cena ou a dramaturgia da da senda eu quero pesquisar um método eu quero pesquisar um método afro-referenciado então nesse sentido eu tenho algumas dificuldades porque eu não tenho né acesso a alguns pensadores tem um livro agora de uma pesquisadora dos Estados Unidos porque eles sempre estão à frente né eu quero muito ler mas eu ainda não consegui ter acesso porque ela justamente pesquisou métodos negros do fazer artístico então nesse sentido a gente vai trabalhando com as potencialidades que a gente tem né fazendo esse movimento do Sankofa que é olhando para trás para potencializar pegar o conceito de ancestralidade e tentar né comê-lo de outra forma para encontrar esse fazer que eu quero passar e aí um muito que tem iluminado é a arte de afirmar o movimento né que a gente está falando o tempo todo de afirmação de quem somos e eu acredito que é pela arte né pelo movimento que é presente no candomblé porque quando a gente vai a uma festa de candomblé que a gente participa dessa cerimônia a gente percebe que são os movimentos que trazem para a gente tudo que é legado de África né capoeira é o movimento que vem também né então essa ideia de estudar o movimento de ligação também com o movimento negro agora quando a gente viu nos Estados Unidos toda aquela manifestação em relação à morte de George Floyd a gente percebeu que as pessoas tinham momentos que elas estavam na rua os corpos delas estavam literalmente em movimento pessoas deitadas né então como que a gente enquanto população negra utiliza o movimento né o nosso movimento enquanto ferramenta de criação então o meu olhar vai muito para trás para a quantidade negra para a consciência negra porque a gente está aí e tudo que a gente construiu é fonte mesmo não tendo as referências estadunidenses dos sonhos eu tento potencializar com o meu quilombo com o que está na roda né ouvir Djamila ouvir você hoje trazendo essa potencialidade do rap então as pessoas que estão comigo em todo momento eu tento me alimentar né ciência está preta de Alane toda linda produzida para a gente está escrevendo escrevendo que o branco talvez não aceite não firme com a ciência mas que a gente precisa deixar enquanto referência para os nossos né que não chegaram e que vão chegar com certeza com certeza para que a gente esteja sempre escrevendo né escrevendo como já dizia Conceição Evaristo Francis você falou sobre a questão do bico que sua mãe fazia eu também sempre via meus familiares fazendo isso e assim até hoje eu faço também para diversas coisas até para práticas assistas que a gente presencia né eu falo assim aí olha lá preta metida é assim que nos recepciona mas enfim eu estou nem aí porque eles pensam eu vou estar aqui existindo nós estaremos aqui existindo resistindo e nos reconstruímos né eu lembrei de um livro de Davi Nunes que o título do livro é Zanga não sei se você já ouviu falar Davi Nunes ele é escritor tem um escrito extremamente importante para nós para os nossos e ele vai falar sobretudo sobre essa questão da Zanga da questão da África do que a gente trouxe né os vestígios que a gente carrega dos nossos antepassados enfim é uma indicação né você que está escrevendo né pesquisando sobre teatro negro e falou sobre essa questão do bico eu me lembrei disso ele fala sobre a Zanga e ele vai falar também sobre o Banzo como estado de espírito negro né inquietação aquela revolta enfim fica a dica né para que você possa ver sobre esse escritor né sobre essa Zanga que Davi Nunes escreve tive a oportunidade de estar em um evento com ele e assim o cara é de uma escrita que não é narrável viu você vai gostar muito 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 mesmo e assim indico também para todo mundo que está aí né observando né vendo a gente aqui pelo YouTube é isso Erika e aí tem alguma pergunta pergunta para o povo aí que a gente quer te ouvir também é você falou agora da questão do bico eu também queria perguntar a Frances como ela faz tipo como que ela vê a pesquisa dela sendo se destrinchando assim coisas do dia a dia que ela passa a observar a partir dessa pesquisa de ancestralidade porque eu achei extremamente interessante mesmo porque até umas coisas que a gente que passa batido quando vai ver é bem significativo na nossa história mesmo e daí eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso na realidade eu sou muito família assim né eu sou apaixonada pela pelo convívio com minha mãe com minhas tias com meu irmão e eu tento observá-los enquanto potência mesmo de criação então todas as vezes que eu posso estar aqui em casa na casa de minha mãe eu procuro viver esse momento e eu sou o tipo de artista que o meu processo criativo ele é bem sensível então tudo que eu vivo me toca e tudo que me toca eu escrevo eu ponho no caderninho e aí quando eu abro pra pesquisa eu anoto lá né hoje eu tava almoçando e aí eu notei que minha mãe tava com aquele penteado de motuquinha e aí eu já li alguma coisa ouvi um vídeo sobre a importância dos penteados e como que em África tem uma simbologia muito ancestral e aí eu já gravei então eu não acredito que seja esse convívio em casa que eu busco enquanto possibilidades mesmo de analisar e trazer instrumentos pra pro processo criativo né nesse sentido eu queria fazer uma pergunta pra você Érica eu fiquei muito interessada em saber um pouquinho mais do seu livro por que o nome por que o título Estrônio assim como foi o processo criativo Então eu coloquei o nome no livro antes de ter finalizado o livro e acabou que o último conto se chama Estrondo também e é no sentido de eu não esperava escrever e eu não esperava que ele tivesse esse Estrondo essa amplitude que teve daí veio como Estrondo mesmo uma ideia que surgiu do nada e eu pensei não vou concretizar então esse vai ser o nome porque foi assim que me surgiu foi assim que chegou em mim a ideia e é um Estrondo também no sentido de de impactar as pessoas que eu acho que eu consegui fazer isso a partir de alguns feedbacks que teve e a questão de como é porque estou tentando dar spoiler mas no último conto é muito a questão de como as coisas que nós fazemos a gente espera que não tenha impacto a gente não percebe que vai ter impacto mas acaba que na vida das pessoas é um verdadeiro Estrondo mesmo então o nome vem daí de impactar de chegar nas pessoas como um grande tapa como um Estrondo um grito do pé do ouvido muito muito bom e assim eu tenho uma dúvida uma dúvida não uma pergunta para vocês artistas Francis falou aí também do caderninho que ela já vai anotando aí eu queria saber se vocês têm um caderninho que não deixa ninguém mexer que é só de vocês que lá vocês colocam né suas explosões que vocês têm as suas maióticas e seus partos de ideias e aí me contem como é essa relação com o caderninho quem vai primeiro pode ser eu rapaz hoje eu escrevo muito mais no bloco de nota do celular porque é uma coisa que está ao meu alcance rápido e fácil então eu baixei um aplicativo que eu uso até offline então eu escrevo mais no bloco de nota mas eu não abro mão de pegar a caneta de ir para o papel porque sei lá é uma questão de de como é que eu falo é uma relação sentimental mesmo com o caderno com a linha de ver a linha de traçar a minha letra ali aquela coisa então quando eu estou e como o bloco de nota vem como um suporte nisso porque quando eu estou na rua ou quando eu estou na casa de um brother ou qualquer coisa para levar o caderno ou alguma coisa é meio complicado o celular está sempre à mão então eu usei eu juntei a fome com a vontade de comer o celular está sempre na mão eu baixo um bloco de notas e em qualquer lugar eu uso ele eu vou no banheiro aqui o cara acha que eu vou mijar eu vou cagar mentira eu vou escrever eu vou escrever uma ideia na cabeça uma frase uma parada eu vou lá e escrevo entende aí a galera às vezes não vê e eu não vou falar e tipo assim tem muita coisa que eu publico e gravo do rap eu gravo 10% do que eu escrevo 90% ninguém nunca viu e nem vai ver na poesia a mesma coisa eu posto assim publiquei três poemas na antologia da Cogito em Salvador fui para o lançamento do livro e tal tive a honra de estar lá junto com o grande poeta do Bully Bully e ele fazer um repente porque como eu sou do rap e eu gosto do fistyle e do improviso ele fez um repente no pandeiro gastou com meu nome lá porque eu era o mais novo o poeta mais novo lá era eu então essa parada toda e eu escrevo muita coisa que eu não não penso em disponibilizar para a galera porque é uma coisa que tipo assim a gente que escreve a gente sabe aquilo que as pessoas podem ler e se identificar e aquilo que é exclusivamente só nosso que é uma dor específica ou uma coisa que a gente precisava dizer e que só era para a gente e que a gente às vezes a gente escreve eu tenho muito disso tem muitos poemas meus que eu escrevi está no caderno ou está no bloco de notas e que depois que eu dei o ponto final nele e assinei meu nome embaixo nunca mais eu voltei para ler ele de novo mas ele está lá naquele momento eu precisava me dizer aquilo mas quando eu acabei de escrever eu já não precisava mais eu já tinha me dito e já sanei aquilo ali já botei para fora e eu não voltei para revisitar aquilo e por isso também eu nunca postei nem parei para refletir na necessidade de postar ou não outras coisas eu volto para revisitar mas sempre que eu leio eu falo assim isso aqui é uma coisa que é só minha e eu não quero expor para ninguém e a maioria das coisas é assim porque a gente não tem hoje eu falo assim eu não tenho condição de publicar e nem gravar tudo que eu escrevo da mesma forma que eu acredito que no nome dela que publicou livro pela Amazon inclusive eu quero deixar uma pergunta aqui no ar como foi esse processo de publicação pela Amazon mesmo como foi esse processual da publicação porque a gente sabe que para nós escrever é a parte fácil a parte difícil é gravar música é publicar o poema é publicar livro isso tudo é muito dificultoso eu queria deixar essa pergunta aqui eu queria sanar essa curiosidade em relação a como foi esse processo ao seu mas voltando a essa discussão de se eu tenho um caderno ou alguma coisa inclusive eu tenho meu caderno agora eu estou escrevendo mais artigo de opinião a mão entende? para refletir sobre coisas corriqueiras do dia a dia que tipo assim às vezes eu gosto a poesia ela é mais ampla e tal mas ela é menos científica e como eu estou dentro da academia às vezes eu preciso escrever cientificamente e eu sou muito poético aí eu preciso ficar treinando então são tipo coisas que eu escrevi que eu nunca vou postar e aí eu estou escrevendo o artigo estou escrevendo aí vem uma frase na cabeça eu largo no espaço eu escrevo um poema e continuo o artigo depois do poema depois do poema esse poema ele vai ficar perdido lá provavelmente eu nunca vou postar nem nada foi uma coisa que eu pensei ali na hora que eu estava escrevendo o artigo não dava para botar no artigo eu fiz um poema lá eu acho que todo mundo que produz cientificamente ou artisticamente escreve tem os seus recantos de refúgio o celular um bloco de notas um caderninho que carrega no bolso ou que nem um parceiro meu de lá de de Amargosa que ele simplesmente ele é do rap ele não escreve poesia ele escreve rap mas ele simplesmente decora o rap dele inteiro antes de escrever o nome dele no rap é Zangado VL Zangado e o pivete é uma coisa que eu olho assim eu falo rapaz como é que esse pivete consegue fazer isso ele fala uma frase para mim ele fala pensei essa frase aqui agora e ele não escreve 15 dias depois se você perguntar a frase e ele tem a mesma frase na cabeça e ele responde na ponta da língua e aí é o que eu falo todo mundo tem ele não carrega celular ele não usa celular ele não tem celular não gosta não escreve muito o negócio de caneta caderno para você ver eu tenho uma música com ele e o único lugar em que a letra da música está escrita é num caderno meu o único lugar ele escreveu a letra a parte dele no meu caderno decorou a letra na cabeça e a letra ficou lá no meu caderno ele nunca mais pediu e não sei o que e toda vez que a gente para para ensaiar a música ele sabe a letra entende? então todo mundo vai ter isso uns vão para o bloco de nota outros vão para o celular outros vão anotar no caderno outros que nem tem parceiro meu também esse já é de de Maracás mas mora em Salvador atualmente que ele risca a parede do quarto toda está no quarto vendo uma coisa assistindo um negócio ou está na sala corre para o quarto chega na parede e risca uma frase ou se não risca um poema inteiro na parede tu chega no quarto daí está tudo riscado entende? então eu acho que eu tenho e provavelmente todo mundo que escreve assim sempre vai ter um lugar ali para botar os gatilhos Erika pode responder também tenho essa dúvida como é que foi esse processo que o Josias perguntou a você agora esse processo criativo até essa questão da circulação textual da sua produção em estrondo Sim como eu disse inicialmente eu publiquei no Wattpad então era mais fácil ficar uma plataforma que eu já conhecia e quando eu fui para a Amazon primeiro foi um grande processo de pesquisa porque eu estava terminando ainda de concluir o livro e eu pensei onde é que eu vou publicar isso e eu gostaria de agradecer a Beatriz também que me ajudou bastante nesse processo de pesquisa a gente pesquisou como que fazia para publicar e é bem mais fácil agora é um meio de acesso assim para escritores independentes que eu achei bem facilitado para publicação então foi foi mais de pesquisa mesmo e eu como sou uma pessoa nervosa eu fiquei bastante nervosa para publicação eu li os termos muitas vezes mas depois deu tudo certo mas é isso pesquisa muita pesquisa eu perguntava para pessoas que já tinham publicado o John Nelson o Rio já tinha publicado a antologia pela Amazon daí também conversava com pessoas que já tinham publicado para saber como era esse processo e voltando o que a Elane perguntou sobre o caderninho o caderno é o melhor amigo do escritor a gente está em um momento assim às vezes está dentro do ônibus às vezes está fazendo alguma coisa aleatória e aí pensa naquela cena e fala não precisa anotar é isso que eu não vou lembrar depois eu não tenho uma memória tão boa como o amigo de Josias então eu preciso correr para anotar e nem sempre eu estou com acesso ao celular para anotar e eu preciso escrever em algum lugar já cheguei a escrever nos braços para lembrar de uma cena específica então eu também tenho esse negócio de escrever as coisas que me vêm à cabeça eu tenho muitos cadernos aqui soltos cada um com um desenho com algum trecho que eu lembro com uma frase que eu acho que cairia bem e estão tudo espalhados eu já tive minha fase de escrever nas paredes de escrever na cama quando era cama de madeira nossa eu escrevi em tudo quanto é lugar é a necessidade mesmo de colocar para fora a gente falar meu Deus eu não vou lembrar tem que escrever em algum lugar tem que registrar isso aqui com certeza é importante escrever anotar porque assim eu como eu falei eu não tenho esse fazer poético que vocês têm mas assim as coisas que eu escrevo as minhas inquietações críticas eu sempre anoto porque eu costumo dizer para os meus amigos que eu gosto da materialidade física do texto esses aportes tecnológicos são ótimos um grande avanço mas assim eu sou o tipo das cavernas ainda estou me adaptando ao celular escrevendo um bloco de notas eu gosto mesmo de pegar o papel com a caneta e escrever o que eu estou pensando e depois padronizar passar por Word publicar enfim mas assim eu gosto da materialidade física de sentir o papel e a caneta na minha mão e você França você tem um caderninho conta para a gente aí é isso eu uso o caderno às vezes também quando eu não estou com o caderno eu uso o celular chego no WhatsApp tem um grupo no WhatsApp que só tem eu que eu adicionei minha mãe mas depois eu tiro minha mãe e eu coloco lá crio o grupo meus pensamentos e aí estou conversando estou escrevendo estou vendo anoto lá no meu grupo né o que me toca ultimamente eu acredito que as redes sociais tenham barrado um pouco no processo criativo mas sempre quando eu estou em algum espaço que eu sei que é sensível para mim eu busco o trabalho com o caderno ou com o celular fico nesses dois nesses dois elementos aí eu queria fazer só uma pergunta para Josias que era em relação como é sua vivência na comunidade você sendo uma referência né como você colocou do rap como é que os meninos os outros meninos negros te olham e como você se relaciona como ser uma referência artística na comunidade sobre isso isso é uma coisa que está reverberando aqui especificamente onde eu nasci e me criei agora porque a minha exposição expor a minha arte essa coisa toda ela começou em Santo Inês na época que eu fazia o curso técnico e agropecuário integrado com médio lar e aí a galera aqui ficou um pouco distante disso porque como na época eu não tinha celular eu sou uma dessas pessoas que começou a utilizar as redes sociais tardiamente quando todo mundo já estava enjoado de usar eu falei é agora não tem jeito vou entrar nisso e estou aqui então aqui agora que está tendo tá ligado até essa dificuldade de de as pessoas me entenderem como estudante de letras tá ligado como universitário tendo o perfil que eu tenho que a gente costuma chamar de maloqueiro tá ligado e andando com as pessoas que eu ando porque eu sou andando num bone de preto maloqueiro favelado e até aqui que eu moro em zona rural em roça o perfil é esse tá ligado das pessoas que eu ando e aí a galera esse reconhecimento da minha arte é pra você ver que a galera às vezes não elogiam de dizer porra eu gosto do seu Trump e tal porque a maioria não tem esse conhecimento da arte e tal eles veem o superficial da coisa e aí eles brincam porra tu gosta de live né gosta do rap faz uma live lá pra eu assistir tu faz rap né faz uma live agora estão me cobrando essa exposição porque à medida que eles começam a ver um trecho aqui um trecho ali e no youtube ver uma música eles querem que eu faça ao vivo e aí começou essa cobrança agora quer que eu declame o poema quer que eu cante as músicas quer que eu faça a live pra poder assistir o repertório todo e aquela coisa toda então esse reconhecimento tá vindo agora e de uma galera que é mais nova que eu tem 17 tem 16 18 anos 15 14 meu primo Gustavo tem 14 anos Gustavo Gustavo tem letra de rap meu que Gustavo sabe de ponta a ponta tem uma música minha de rap que eu não canto há tanto tempo que eu não consigo cantar a música toda tem trecho que eu esqueço ele canta toda e ouve todo dia eu chego lá ele tá ouvindo e ouve mais de uma vez no dia tipo um pivete de 14 anos meu primo e a felicidade dele é saber que ele é meu parente entende as coisas tomam uma proporção e isso minha prima me falando que tipo lá em Mutuíbe minha prima ela é mestre é historiadora e ela trabalha em Mutuíbe é concursada pela rede estúdio a Rosana e ela é trabalha em Mutuíbe concursada pela rede estadual essa coisa toda e ela como eu sou como eu moro em Amargosa e faço curso de letras quando eu publiquei meu EP no entorno de Amargosa sempre tem alguém que eu conheço pá que divulga nas redes sociais pá aquela coisa toda e ela chegou ontem a gente conversando lá que ela tá na casa da minha tia aqui então a gente tava conversando e é uma pessoa que eu converso muito é uma das maiores influenciadoras na minha maneira de pensar a minha existência negra é ela inclusive uma das motivadoras pra eu ir pra universidade a primeira pessoa da minha família a conseguir concluir uma graduação e um mestrado é ela o segundo sou eu que tô na graduação pra tentar chegar nisso e a motivação vem dela então conversando com ela ela me falou isso que em Mutuípe aí você vê aqui tá nessa proporção que tá começando as pessoas dá valor agora em Mutuípe ela falou pra mim ó tu toma cuidado quando tu foi Mutuípe porque o povo lá te vê como pro Deus do rap do hip hop e sei o que quando tu chegar lá o povo acha que tu não tem defeito não eu falo pá isso é perigoso porque às vezes as pessoas vão falar com a gente achando que a gente é só aquilo que a nossa arte expressa e a gente a arte ela é só um recorte da nossa vida e o que reverbera nas pessoas é isso que ela aqui principalmente as pessoas começam a dar mais atenção a partir do momento que elas me conhecem desde sempre de tá colando em pico em festa eu caio junto e agora elas começam a acessar um outro lado de mim que é a minha arte e elas começam a ver que eu tenho muito mais a oferecer do que elas pensavam e que talvez eu tenha mais valor do que o que elas paravam pra prestar atenção isso porque eu não gostava de me expor quando eu tava aqui eu já fazia mas eu não gostava de me expor eu passei a me expor depois que eu saí hoje eu volto pra aqui sem essa vergonha de falar não faço rap mesmo escrevo poesia e percebo que se eu tivesse feito isso antes meu reconhecimento aqui hoje seria muito maior mas foi por uma por vergonha e por uma inibição minha que esse processual só tá acontecendo agora desse reconhecimento de olhar pra mim e ver um artista e dar valor a isso com certeza e o povo e o povo Josias já falou nos comentários que quer o link do seu EP lá no no youtube que quer escutar suas músicas pediram até pra você fazer uma poesia assim repentina não sei se você vai fazer né tô jogando em direta mas assim a galera a galera gostou muito viu do seu trabalho e assim eu peço que vocês é Erika Francis e Josias me disponibilizem o instagram de vocês pra que a gente possa estar compartilhando a nossa página se você tá preta pra que as pessoas possam acompanhar vocês seguir vocês e ver as suas os seus frutos lindos né e assim gente alguém alguém tem mais alguma pergunta não é então assim como já tá chegando a 8h20 mais ou menos e a gente já tem mais de uma hora de live não sei se o povo tá enjoado da gente eu acredito que não porque eu já estou pensando numa parte 2 né eu quero reunir fazer essa roda linda outra vez pra que possamos estar falando né sobre essa nossa passagem essa nossa construção essa nossa estrada e esse momento de encontro de partilha porque se vocês pararem pra reparar os nossos caminhos se cruzaram e o caminho preto sempre se cruza né a luz sempre encontra a luz as energias elas se elas sempre acham um lugar né elas sempre acham uma maneira de se encontrarem se reencontrarem né se a gente for pensar nessa questão de ancestralidade então assim gente eu queria agradecer muito né imensamente a presença de vocês e dizer que assim eu cresci muito depois dessa live não é não tô sendo clichê realmente tô falando do fundo do meu coração cresci muito a partir dessa live eu sou amiga de Érica mas nessa live eu escutei coisas que eu jamais tinha escutado de Érica entendeu e não sabia e assim Josias também foi muito construtivo pra mim perceber esse seu lugar nesse seu fazer artístico né como é que você enxerga essa sua produção e Francis também assim eu não sabia a fundo da sua pesquisa não sabia como é que ela era feita e pensada a partir de que proposta né e assim muito tô muito muito feliz eu acredito que a galera que tá ai não tá enjoada não eu acredito que a galera que tá assistindo também tá gostando e com certeza a gente já estou convidando espero que vocês aceitem pra que a gente proponha essa parte 2 dessa live pra gente tá falando nesses nossos frutos dessas nossas construções dessas nossas vivências produzindo fazer artístico preto e assim eu deixo agora as considerações finais pra vocês e assim muito obrigada galera que tá assistindo muito mesmo acompanhe bastante a gente nas redes sociais e dia 19 nós teremos uma mesa também pra falar sobre afronegócios né o preço dentro dos negócios o preço empreendendo e assim permita que a gente fale não nossas cicatrizes então por favor eu deixo agora pra que vocês coloquem as suas considerações finais e muito 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 obrigada e aí galera quem vai começar essa finalização foi um prazer estar aqui nessa mesa eu também cresci muito sabendo um pouco da pesquisa e um pouco do trabalho de Josias é então eu vou levar muito muito do que eu ouvi aqui eu vou levar pra minha vida pra minha arte pra minha escrita é eu gostaria que vocês acompanhassem de tronto porque tem que fazer a propaganda e eu vou publicar mais contos e a gente tem um projeto maior aí vindo pro ano que vem e eu queria falar também que eu quero uma parte 2 dessa live eu acho que a gente tem muito o que dizer ainda e as pessoas não estão enjoadas vocês já falaram aqui que não estão então a gente precisa fazer uma parte 2 foi um prazer conversar com vocês eu aprendi muito eu vou acompanhar o trabalho de vocês porque agora eu fiquei muito curiosa e obrigada Elane por me chamar mesmo em cima da hora a gente fez tudo aqui e deu tudo certo então é isso obrigada gente eu vou acompanhar vocês aí pelo raio da vida vamos até a conclusão dos trabalhos aí então gente eu também eu sou imensamente grata pelo convite já sou fã desse projeto da mediadora também gratidão pela sua mediação gratidão a Josias a Erika me alimentei muito do percurso de vocês espero que a gente também se retroalimente em outros espaços também estou disponível para esse segundo encontro e axé energia energia da vida então bem muito obrigado a Erika Francis e a nossa ilustre mediadora pelo convite vocês pelo aprendizado pelo conhecimento vou acompanhar também vou procurar o livro de Erika vou ler e provavelmente eu te procuro no Instagram para dar um feedback para a gente conversar sobre o assunto sobre o livro Francis eu quero ver onde é que vai dar essa pesquisa porque Abdias Nascimento é um dos meus referenciais para o meu TCC já que você está pesquisando teatro negro eu quero saber como é que vai terminar essa pesquisa vou acompanhar por lá e assim que possível assim que estiver tudo pronto eu quero ler e tudo para finalizar a minha fala eu vou fazer a poesia do meu EP o Fadologia é a poesia de abertura e o EP a galera perguntou onde encontra o EP está disponível no YouTube e se você precisar Fadologia ou o meu nome Neuronego aparece o EP e outras faixas que estão disponibilizadas no meu canal então é isso cheguem lá ou no meu Instagram também está lá o link do canal na bio o nome da poesia é Arte por Necessidade todo dia cresço como baobar porque a vida é ringue feita pra brigar a plateia é sempre fã de oba-oba mas os lutadores precisam sangrar pele preta pede pólvora na peça pede proteção putaria pressa pude com plano porém peripérsia pode ser usada contra caravelas sonhos são motivos pra que a vida sempre tem algum sentido somos emotivos porém reativos quando for preciso serei explosivo tenho minhas dores tenho meus amores tenho meus amigos e minha solidão tenho fé e flores tenho luz e cores tenho labirintos e minha visão não sei se consigo tento ser tão forte quanto uma jaqueira meu amor é vivo namorando o ódio que me faz maluco sei que isso é sério mas ando fingindo que é brincadeira se eu virar o jogo vou matar o juiz e mudar meu CEP pra Joanesburgo manhã me fala que vai dar em nada e meu pai apoia diz que eu tô maluco eu na minha fé dou uma gargalhada pra quem tá na merda qualquer coisa é lucro meu rap não é muito sobre o que eu quero ele é muito mais sobre o que eu preciso e eu não preciso de alguém dizendo se acerto ou erro no que eu decido entende? quero grana quero quero tudo quero tipo quero quero vou viver cantando tanto faz o clero e o deus do rap dono da verdade sempre o mesmo plano tudo é comprado tudo é vendido da lata de tinta até o microfone é preciso grana pra ter internet ter um celular e me ouvir nos fones é necessidade não notoriedade notas são poder e o preto precisa de poder comer de poder morar de poder viver uma boa vida arte por necessidade e é isso galera muito obrigado e boa noite pra todo mundo que lindo gente obrigado 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 gratidão por esse momento e assim é assim que a gente finaliza com essa poesia potente eu não tenho nem o que falar gente eu não tenho palavras mais não precisa nem falar não precisa nem comentar porque já já tocou aqui então assim eu queria agradecer a participação mais uma vez de vocês e de todos que acompanharam a gente pelas redes sociais muito muito obrigada e já quero o próximo encontro e assim a gente finaliza o Cienta Tá Preta finaliza mais uma mais um encontro sobre o pretarte o fazer artístico preto e eu tô esperando né eu junto com os meus os meus queridos companheiros de Cienta Tá Preta junto com o Bruno e o Clédio e a gente espera vocês pro dia 19 e a gente tá falando sobre afronegócio muito muito obrigada foi lindo demais fiquem bem e assim que a gente se reencontre né nessa caminhada muito 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 mais tchau gente boa noite e acompanha a gente na redes sociais tá arroba ciencia.ta.preta um beijão e fiquem bem fiquem bem com essa poesia de Josias com essa fala de Érica e com essa pesquisa incrível de França obrigada fracassei em tudo o que tentei na vida tentei alfabetizar as crianças brasileiras não consegui tentei salvar os índios não consegui tentei fazer uma universidade séria e fracassei tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei mas os fracassos são minhas vitórias eu detestaria estar no lugar de quem me venceu Darcy Ribeiro Calo nas mãos bola nos pés banzo ou não diz quem tu és arranha-céus ou igarapés força de bateria nota 10 ao olho alheio vi um trem sem freio tio é um coração cheio o estômago vazio é a bunda da mulata ou é o moleque de fuzil paixões e contradições mil sob o Cristo do rio riso efêmero qual tua cor qual teu gênero se descer sem sambar eles tremerão com o roteiro de inspirar James Cameron terra de veracruz luz berço da vida dos vilão que é do bem dos heróis genocida sonho de paz outros carnavais sou um povo que tem como seu maior bem grita gol grita gol grita gol grita gol doi a pó que é o chui é isso que eu sou mistura de tupi com sangue de nago herdeiros de zumbi batuque de tambor Brasil é isso aí em todo canto doi a pó que é o chui é isso que eu sou mistura de tupi com sangue de nago herdeiros de zumbi batuque de tambor Brasil é isso aí em todo canto por onde for por onde for por onde for por onde for e o que resta pra nós forca ou amor força de um tambor de pele ou de chumbo seja como for livre ou no jumbo raiz fica no riso dos pobres da cidade mais rica eu vou pintar o rosto e a rua igual criança por acatar a única esperança alegria na fita impasse batuque na marmita apatia na face vem ver onde o samba nasce ladeira entender o segredo da capoeira na luta e na dança truta a cada round nocautes e nocautes nossos que a tv não aplaude somos reis underground matéria-prima macunaíma no peito da américa latina high-tech de terreiro o sonho de Darcy Ribeiro dorme em cada brasileiro um e e e e e e e e a e e e e e